E uma jovem de 15 anos levou dois balaços nas pernas, nas duas viu, porque não quis mais voltar com o namorado. Olha só a situação, por volta das 4 horas da máquina... Isso segundo ela, segundo ela. É, segundo a menina. Por volta das 4 da manhã viu, João, 4 da manhã. Que cedo, né? PMs e socorristas do SEAT acionados para ir até a Avenida Santa Mônica, na Vila Santa Terezinha, atendendo uma situação de disparos de arma de fogo. Lá encontraram a jovem de apenas 15 anos de idade, a TCSN. Ele estava sentado no meio fio, jogando, com dois tiros nas pernas. Ela disse aos PMs que foi o companheiro dela, o ex-companheiro, né? Que teve uma crise de ciúme e disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. E pau! Meteu dois tiros. E um soco na boca da menina ainda. Ela não soube dizer o nome do companheiro. Ela não quis dizer o nome. É o que eu coloquei, eu consertei aqui, né? Não é que eu consertei, eu fiz uma emenda, né? É a emenda que fala? É. Isso, eu coloquei. Não é porque ela não sabia o nome, ela não quis dizer o nome. O que que isso acontece, né? Atrapalha o trabalho da PM, tem uma arma nas ruas, um cara que é perigoso, que deu um tiro na menina. É o cara descontrolado. 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 É descontrolado. Alguém tem que dar um estado de realidade na cabeça do cara. E ela está com medo, sério risco. Ela tem que ficar com as penujinhas do olho. Ela está com medo, ela está com medo do cara voltar lá e terminar o serviço. Pois saiba o senhor aí, que atirou contra essa mulher, que o senhor tentou matá-la. Mas eu atirei na perna, não interessa. Atirou na perna e tiro na perna, mata. Pega uma artéria ali e mata em dois minutinhos, meu irmão. O senhor tentou matá-la. E a polícia agora tem que ir pra cima. Ah, não quis dizer o nome e deixa? Deixa o escambau. Opa, vamos levantar a informação. E outra coisa. Se esse homem atirar em outra pessoa, cometer outro crime, a senhorita aí, a senhora que levou o tiro e não quis dizer o nome dele, a senhora vai ser responsabilizada civilmente também por isso. Criminalmente por isso. E o meu irmão é o nosso amigo. O meu irmão é o 차� seperti o carro da minha deusão. Obrigado.